Olá pessoal, Raquel Insano mais uma vez com uma videoaula para vocês aqui. Dessa vez eu estou ensinando vocês a fazer uma foto no fundo da piscina, gente. É muito bonito, é muito interessante essa videoaula aqui, esse efeito também é muito bacana. Vamos começar então, gente, vamos lá, vamos abrir o nosso Photoshop aqui, vamos iniciar clicando aqui em novo, tá? Nós vamos colocar aqui a primeira com 400, altura 700, resolução 72, modo de cor RGB, fundo branco, tá? Uma vez feito isso aqui, nós vamos aqui na primeira cor aqui da nossa paleta, vamos colocar em preto, vamos em filtro, em filtro, acabamento, acabamento, fibras, e eu já deixei pré-definido aqui, tá? Então, variação 35, intensidade 1, vamos dar OK. Tá? Feito isso, nós vamos de novo em filtro, filtro nós vamos em desfoque, desfoque nós vamos em desfoque de movimento. Ângulo 0 e distância 10, vamos dar OK. Novamente em filtro, filtro desfoque, desfoque gaussiano. Dessa vez eu vou colocar 17. OK, eu já deixei também pré-definido. Vai ficar assim, gente, bastante embaçado, tá? Então, nós vamos aqui em imagem, rotação de imagem, anti-horário 90 graus. Depois que deitamos ela assim, então nós vamos aqui em filtro, nós vamos em croquis, croquis nós vamos em cromo. Em cromo também vai ficar nessa forma aqui, que eu já deixei aqui também pré-definido, detalhe 0 e suavidade 10. Vamos dar OK. Uma vez feito aqui, nós vamos dar um CTRL J para duplicar nossa camada. CTRL J e aqui no menu suspenso, nós vamos colocar sobrepor. Sobrepor nessa camada, novamente um CTRL J. Para fazer mais uma camada e aqui no menu suspenso, nós vamos voltar aqui em normal. Feito em normal aqui, gente, nós vamos clicar CTRL L, tá? Para aparecer aqui os nossos níveis. No CTRL L aqui, nós vamos pegar aqui, nesse do meio aqui, tonalidade do meio, e vamos arrastar até 1,75. 1,75. Para ficar nessa forma aqui, nesse jeito, nessa cor aqui. E vamos dar OK. Feito isso, gente, vamos salvar. Arquivo, salvar como, tá? Eu vou colocar aqui só como mapa. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Photoshop PSD. Perfeito? Vamos salvar aqui e confirmar aqui. Muito bem, agora vamos fechar. Vamos fechar. Fechando aqui, vamos abrir um novo. Dessa vez, ao contrário. Vou colocar 700 de largura e 400 de altura. Tá, resolução 72, modico RGB, fundo branco. Aqui vai ficar a forma da nossa piscina. Vamos então inserir o fundo da nossa piscina, gente. A textura do fundo. Eu tenho essa aqui, essa foi eu mesmo que fiz. Vocês podem estar procurando na internet ou vocês mesmos desenvolveram o que vocês querem aí. Ah, é um quadriculado, um xadrez, sei lá. Vocês podem colocar o fundo que vocês acharem melhor para vocês aí. Ok, vou confirmar aqui e vou rotacionar um pouquinho o nosso fundo de piscina aqui. Vamos cobrir a parte branca aqui, toda dela. Certo? Para ficar legalzinho aqui. Tá, perfeito. Confirmar aqui. Botão direito na camada do fundo, rasteizar a camada e vamos aplicar um efeito aqui de distorção, tá? Vamos colocar filtro. Filtro eu vou colocar distorção, distorção, zigue-zague. Aí eu já deixei pré-definido também aqui, tá vendo aqui? Ah, vai, intensidade 4, crista 6 e o estilo ondulução concêntrica, tá ok? Vamos dar ok aqui. Ele vai ficar mais ou menos nessa situação aqui. Beleza, gente? Agora vamos colocar aqui, eu posso dar aqui uma tonalidade meio azulada aqui também. Para isso eu vou dar o Ctrl U. Um Ctrl, vou dar Color I e vou puxar aqui mais para o azul aqui, tá? Para dar um fundo de piscina aí mais ou menos, não muito pronto. Assim tá, olha. Vamos dar ok aqui. E agora nós vamos colocar a nossa foto, tá? A nossa foto aqui no fundo da piscina. Para isso eu vou antes fazer um pequeno tratamentozinho nela aqui. Se vocês não necessariamente precisam fazer, mas é bom que vocês também já ficam cientes para ficar mais bonitinho. Então tá, eu tenho aqui essa foto aqui. Vou fazer um tratamentozinho nela aqui. Eu posso pôr ela colorida ou toda preta e branca. Aí vocês aqui que decidem. Eu vou deixar assim mesmo e vou fazer só uma borda em volta dela aqui, ok? Para isso aqui eu vou duplicar essa camada aqui e vou dar um Ctrl Clic na nossa imagem aqui. Vou selecionar aqui, seleção, modificar, borda. Eu coloquei 65 aqui, mas não sei se vai ficar muito. Eu vou colocar então 55. Se ficar muito eu diminuo. Vou dar ok. Olha aqui, ficou uma borda até legalzinha aqui, né? Então vamos fazer aqui a nossa borda. Vamos clicar aqui e colocar na cor branca. Vamos aqui no nosso pincel. Diminuir aqui o pincel aqui. Isso aqui tá bom. Vou vir aqui e vou tirar transfer... Transsfera aqui. Vou voltar aqui. E aqui então nós vamos limpar essa parte aqui, tá? A parte toda da borda aqui. Olha tal, tal. Não vai aparecer muito porque a foto já é branca, né? Pode ser colocar também preto para ficar diferente. Mas eu prefiro mais o branco. Vocês também podem pôr a cor da borda que vocês acharem melhor aí. Tá ok? Isso aqui era só isso. Não, ctrl D aqui. Tá, ctrl D. Muito bem. Vou pegar a nossa imagem aqui e colocar em cima lá da nossa piscina, tá? Vai ficar um pouco grande. Eu vou com o shift aqui diminuir a nossa imagem. A nossa foto, aliás. Vamos colocar no fundo da piscina aqui. Vou rotacionar ela um pouquinho. Muito bem. Dois cliques na nossa foto. É, dá. Perdão. Deixar aqui eu confirmar. Dois cliques na nossa foto. Sombra projetada. E vamos deixar assim mesmo. E aqui tá. Pra dar essa sombra de fundo aqui. Ok? Feito isso, nós também vamos poder dar um efeito nela também. Então, o mesmo efeito que nós demos no fundo da piscina, nós vamos dar nela aqui. Com cuidado, tá? Então, filtro. Vamos dar um aqui. Distorção. Distorção em zig-zag. Olha. Se deixar do jeito que eu coloquei, ela vai ficar assim. Então, nós vamos só aplicar um pouco mais. Tá? Porque lá é que vai tá molhada. E vamos deixar seis e seis tá ótimo. E vamos dar ok. Perfeito? Então, agora aqui. Feito aqui o nosso fundo de piscina aqui. Nós podemos também dar um outro ajustezinho nela. Vai ficar bonito aqui. Tá? Então, nós vamos aqui em editar. Transformação e Deformar. E vamos pegar aqui um pouquinho a coisa aqui. E levantar. Só um pouquinho, gente. Vamos mexer muito com essa área aqui. E vamos dar ok. Agora aqui, na nossa camada de baixo, aqui na nossa camada do fundo da piscina. Nós vamos selecionar aqui filtro. Em filtro, nós vamos em Distorção. Distorção, mesclagem. Então, vai abrir o Displace aqui. Tá? Escala Horizontal 10. Escala Horizontal 10. Mapa de mesclagem. Ajustar-se ao tamanho. E áreas indefinidas. Preencher com o lado proposto. Ok? Então, vamos dar ok. Vai abrir essa pequena janelinha aqui. Tá? Então, como nós salvamos aquela hora, eu vou pegar aqui e salvei como mapa. Vocês vão abrir com o nome que vocês salvaram aí. Ok? Então, eu vou abrir aqui. Pronto. Ele deu uma pequena mais distorção aqui. Aquela tonalidade ficou por baixo. Vocês não dá para perceber muito, mas é o que vai dar o efeito aqui. Tá? Um pouco mais da piscina aqui. Você pode ver que deu mais um pouco de deformação aqui na nossa imagem. Feito isso, novamente, nós vamos colocar aqui. Aplicar aqui. Selecionar a primeira aqui. E vamos colocar a nossa textura de piscina. Que é essa aqui. Eu tenho essa. Vocês podem estar procurando também bastante aí o fundo de piscina de vocês aí. Vou clicar aqui. Vamos ajustar aqui. E tal. Perfeito. Vamos confirmar aqui. Feito isso aqui. Então, nós vamos aqui no menu suspenso aqui. E vamos colocar a luz direta. Tá? Tá vendo aqui? Fica a luz direta. E vamos dar uma mexidinha na opacidade dela aqui. Tá? Para não ficar muito azul. Ou vocês coloquem aí na opacidade de vocês aí. Eu vou colocar 67 aqui. E vocês podem estar colocando o que vocês acharem melhor aí. E tá aqui, gente. O fundo. Uma foto no fundo da piscina aí. Vocês podem estar... Transformando ela aí da maneira de vocês aí. Essa foi só uma ideia para... Para que tenham... Que fique bacana aí. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma videoaula aí do Hacker Insano. Até a próxima videoaula. Obrigado mais uma vez, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.